Hoje é comemorado o dia do anestesiologista, um especialista médico que é fundamental para o bem-estar dos pacientes que passam por procedimentos cirúrgicos. E para homenagear esses profissionais, a partir de hoje, até sexta-feira, o Jornal do Estado vai exibir uma série sobre anestesiologia em Sergipe. E na primeira reportagem, a gente conta como foram os primeiros passos aqui no Estado. Anestesiologia em Sergipe. História, ciência, responsabilidade social, humanidade. Anestesiologia em Sergipe. História, ciência, responsabilidade social e humanidade. Nós estamos aqui diante de vários nomes que contribuíram para a história da Copa Neste aqui no nosso Estado. São 35 anos dessa história e nós vamos conversar com um nome importante também. É o atual presidente da Copa Neste aqui em Sergipe, que é o doutor Alain Andrade. Como é para o senhor fazer parte também dessa contribuição ao lado de grandes nomes? Tenho um orgulho muito grande de poder estar hoje dirigindo essa cooperativa, depois de tantos outros colegas aí, nobres colegas que construíram essa história, baseado em muito esforço, muita dedicação e muito cuidado especificamente com os nossos pacientes. Hoje, além de a gente proporcionar a todos os pacientes de Sergipe, inclusive os do SUS, uma qualidade de anestesia comparável a qualquer lugar do país, a gente consegue também desenvolver ações em outras áreas, como a parte social. A gente tem vários projetos sociais, a parte de desenvolvimento de esporte, de atletas sergipanos, a construção de novos serviços de anestesiologia sempre que o sergipano precisa. E isso foi provado, isso foi construído ao longo de muitos esforços desses outros colegas que estão, não só na presidência, mas que fazem parte dessa cooperativa. Muito obrigada! E você não esqueça, a partir de hoje, anestesiologia em Sergipe, história, ciência, responsabilidade social e humanidade, aqui no Jornal do Estado. Existiam poucos anestesiologistas, né? Nós não tínhamos sede, a gente fazia reunião na casa dos próprios associados, né? Antigamente, o ato anestésico, a gente chegava no centro cirúrgico, estava o paciente lá, nem conhecia. Hoje não, hoje o candidato à cirurgia vai para o consultório pré-anestésico, ele é avaliado. Na época que eu cheguei aqui, no hospital de cirurgia, por exemplo, eu tinha um sínio de oxigênio, um aparelho de pressão e um estetoscópio. Você não tem um recurso que você tem hoje, né? Quando eu fiquei doivo, eu cheguei para a minha atual instituição e disse, olha, você vai casar com um cara que é médico e gosta de ser médico. E com um anestesista, que é mais complicado ainda, que não tem horário, não tem nada. Então, ela entendeu e a gente tem se dado muito bem. Os dois casamentos deram muito certo, graças a Deus. A sociedade e a cooperativa, eles estão muito bem assessorados, estão muito bem orientados, sempre orientando a turma mais nova, entendeu? E para quê? Para se ter uma condição de segurança. Todos nós. O trabalho da gente é o paciente, né? É o paciente. Então, o benefício todo se reverte em um bem-estar para o paciente. A gente tem que dar segurança ao paciente. Sempre se procurou, Milton, fazer o bem. Não adianta. Trabalhar, procurar fazer o melhor. Que reverte no paciente, né? Que reverte no paciente. Nós temos aqui dois grandes nomes dessa área em nosso estado, que é o doutor Ronald e a doutora Célia. Eu vou começar com o doutor Ronald, porque ele é ex-presidente da Sociedade de Anestesiologia em Sergipe. Como foi para o senhor fazer parte dessa história? Aliás, faz parte ainda, né? Foi uma oportunidade de poder crescer na anestesiologia e também servir a anestesiologia. As mulheres tiveram um papel fundamental e a senhora fez parte disso também, né? Com certeza. E nós, praticamente, aqui em Sergipe, nós somos pioneiras. Abrimos portas. Aí foi nessa época de 70 que chegamos nós, doutora Lenita, eu, doutora Célia, doutora Maria Helena, doutora Maria Sônia, Maria Sílvia e doutora Estela. E no começo da nossa profissão foi tudo muito difícil. Por quê? Porque nós não tínhamos tecnologia. Então, qual era a tecnologia que nós usávamos? A ponta dos nossos dedos. Então, a gente ficava segurando o pulso do paciente, a cirurgia inteira. Pioneerismo fundamental, doutor Ronald? Pioneerismo é fundamental, sim. Devemos todos esses avanços aos heróis pioneiros da SAES e da Copa Nesta. De ofício, eu comecei a trabalhar em 1971. É uma vocação. Eu me sinto realizado. Eu acho que eu fiz minha profissão, que eu acho que todo médico tem que ter esses três princípios, que é conhecimento, arte e humanismo. Porque eu acho que se um médico não tem esses três princípios, é um técnico de medicina. Eu acho que se eu nascesse de novo, eu seria anestesista. Foi meu colega de trabalho. Ele veio trabalhar em Anacaju a meu convite. Morreu tragicamente, foi no plantão, fez um infarto, né? Mas era um senhor anestesista. Morreu tragicamente, foi meu colega de trabalho.